Olá pessoal, estamos aqui hoje com mais um Sim Pode Ouvir, o podcast que leva pra você várias informações e traz, no caso da minha pasta, mulheres maravilhosas, mulheres bem-sucedidas, mulheres fortes e hoje eu tô muito, muito, muito feliz, porque eu trago uma pessoa muito especial, hoje a gente tá vivendo aí um cenário de política, de eleições e eu considero muito importante você trazer, você levar pro público a política do bem e eu tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser fantástico, porque eu tô trazendo hoje uma vereadora aqui de São Paulo, é a Cris Monteiro e a Cris, ela vai falar tudo sobre a política do bem, eu tô encantada com a história e quero que vocês se encantem também, então é isso? Cris, muito bom dia, eu tô muito feliz de tê-la aqui conosco, né? O Sincor, ele trouxe essa oportunidade de a gente gravar podcasts, né? Pra levar, a princípio, pros corretores, das corretoras, né? Porque eu entrevisto só mulheres, mas nós atingimos todos os públicos, então eu tive a oportunidade de acompanhar o seu trabalho e agora eu quero que você fale, né? Sobre isso que você tá fazendo e é isso, Cris, é com você, fica à vontade aí pra se apresentar. Obrigada, querida, obrigada a todos, é um prazer estar aqui conversando com a sua audiência, como você falou, né? A gente tá num momento de eleição, de política, um momento muito importante pra que a gente se oriente mais, converse mais sobre o assunto. Algumas pessoas gostam muito de política e outras pessoas fazem assim, né? Falam assim, não, política é um lugar de gente corrupta, desonesta, preguiçosa, que só tá lá pro seu bem próprio e eu tô aqui pra provar que dá sim pra fazer uma política com trabalho, com dedicação, de forma honesta, correta, 100% dedicada ao meu mandato. É a política do bem. A política do bem, isso mesmo. Porque política, na realidade, Cris, é aquilo que a gente acorda já fazendo todos os dias, né? Isso mesmo. Então, a gente não pode ter como referência a política essa que mostra na TV, nos debates. A política é uma coisa muito maior que isso, né? É sobre pessoas. Exatamente. E quando você entra realmente nesse ambiente, a gente sabe que, enfim, é um ambiente que dizem que tem uma contaminação, mas eu acredito demais naquilo que pode acontecer de bem, de bom, dentro desse ambiente. E você falou de contaminação? Tem a contaminação do mal, mas tem a contaminação do bem. Exatamente, exatamente. Olha, de verdade, o que eu posso dizer pra você é que, acompanhando o seu trabalho, a mulher, né, forte, fazendo a política do bem. Ah, meu Deus, é tudo, gente, é tudo. Cris, um pouquinho da sua história, né? Eu vi que você tem uma origem, você é do Rio de Janeiro, né? Tem uma origem simples, pai, pai taxista, mãe, tiarista. Fala um pouquinho dessa trajetória, porque eu sei que chegou num lugar muito legal. Tá bom. Então, vou contar rapidamente, como a Mara falou. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu já estou em São Paulo há 34 anos. Eu costumo dizer que eu escolhi São Paulo, né? Quer dizer, a gente nasce, a gente não escolhe, mas eu escolhi São Paulo. Então, como você falou, minha mãe é uma mineira que, por volta de 16, 17 anos, é colocada num ônibus pelos pais dela, que eram muito pobres, pra trabalhar numa casa de família no Rio de Janeiro. Era a opção que eles tinham na época, mandar a única filha pra trabalhar, pra ajudar na casa, né? Mandar dinheiro pra eles. Ela chega no Rio, ela casa com meu pai, meu pai é um taxista, eu sou a segunda filha de três, eu tenho uma irmã mais velha, um irmão mais novo, eu sou a filha do meio. Muito pequena, eu começo a desenvolver uma condição autoimune, uma doença, que faz com que eu perca os meus cabelos. É uma doença com um nome estranho, chama alopécia areata. Então, eu vou até, depois eu vou deixar aqui, ó, é assim que eu sou, né? Uma mulher sem cabelos. Eu uso uma peruca. Agora, vocês imaginem lá, né? Muito, muitos anos atrás, na década de 60, uma família de baixíssima renda ter que lidar com essa criança que tem essa doença, eles não sabem o que é, não conseguem acesso, enfim, era muito complicado, né? Eles não tinham nem a situação financeira e nem sócio-emocional pra lidar com aquilo. Naquela época, as crianças, elas brincavam nas ruas. Então, meus irmãos, por exemplo, iam pra escola de manhã, voltavam, almoçavam, iam brincar. Eu não ia pras ruas porque as crianças faziam o que a gente hoje chama de bullying. Então, eu chorava, eu não queria ir pra rua de jeito nenhum, não queria brincar. O que faz com essa criança que não tem toda essa parafernália que a gente tem hoje pra distrair as crianças? Não tinha naquela época. Então, eu ia pra escola, eu voltava, almoçava, e o meu pai, que embora sendo um taxista, ele era um homem muito interessado na vida, no mundo, na leitura. Ele me fazia estudar e trazia coisas pra eu ler, gibis, tudo que caia na mão dele. E, obviamente, eu fiquei uma criança muito estudiosa. Imagino! Muito curiosa, muito interessada pela leitura. Aquilo foi desenvolvendo em mim e foi transformador. A minha vida foi transformada pela alopecia areata e pela educação. Olha isso! É incrível, né? Fazer o limão... É o lado bom das coisas ruins, porque sempre tem, né? Exatamente. A gente sempre tem que ter essa perspectiva. E, assim, é incrível isso. É, e, obviamente, eu falo sobre isso hoje, tô muito inteira. Embora eu ainda tenha doença, né, use a peruca, mas é outro momento de vida, tá resolvido. Bom, meu primeiro emprego foi de uma... eu era recepcionista. Depois eu entrei pra um banco, eu resolvi fazer faculdade. Na minha família, nem o meu irmão mais novo, nem a minha irmã mais velha se graduaram, né? Porque, naquela época, assim, terminou o ensino médio... Acabou. Tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo, né? Agora vão trabalhar. Que foi o que aconteceu comigo. Quando terminei o ensino médio, eu fui trabalhar. Mas eu queria fazer faculdade. Eu fiz faculdade. Acabei entrando num banco. Depois eu fiz pós-graduação em finanças. Começando a esquentar. É, exatamente. Começando. Muito trabalhadora, muito dedicada. Era a primeira a chegar, a última a sair. Enfim, os chefes adoravam isso, né? Que essa menina entrega tudo. E eu acabei me tornando diretora do maior banco de investimentos americano. Famoso. Famoso JP Morgan. Passei por outros bancos, né? Passei pela Goldman Sachs, passei pelo Bank of America. Enfim, tive uma trajetória e uma carreira que eu tenho muito orgulho. Foi, né? E tem que ter mesmo. Pois é. Tem que ter muito orgulho mesmo. A diretora do JP Morgan. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Saindo de onde eu saí, né? Exatamente. Eu acho que isso que é... E é fruto de muita dedicação, muito trabalho, muito esforço. As pessoas... É porque não tem mágica, né? Não tem mágica. Você não chega a lugar nenhum sem que haja um esforço. Sem que haja uma dedicação. Sem que você se prive de algo. Opa! Né? Quantas coisas você se privou, de repente, pra chegar. É. E quantas coisas você teve que superar, né? Exatamente. Pra poder chegar ali. E você sabe, tem gente que fala que eu tive muita sorte. Ah, tá. E eu conto o seguinte, que eu tinha muita sorte mesmo, porque eu sempre chegava no ponto do ônibus, antes do ônibus chegar. Tá vendo? Olha só. Aí, quando o ônibus chegava, eu falava, ai, que sorte, eu tô aqui no ponto do ônibus. E o ônibus... Nossa, uns 15 minutos antes. Exatamente. E você falou de se privar, né? Eu gosto muito de contar que, na década de 80, década de 90, quando eu era jovem, né? Enfim, tava todo mundo indo aos shows dos Paralamas de Sucesso, do Titãs, do Capital Inicial, do RPM. Eu não ia a nenhum deles. Não me orgulho tanto. Eu gostaria de ter ido. Mas eu tava ocupada trabalhando. Ocupada querendo sair do lugar em que eu nasci, do ponto de vista, enfim, de conquistar minhas coisas, né? E aí, Mara, eu acho que tem um... Continuando a história, né? Eu passei 30 anos no mercado financeiro. Meu Deus. 30 anos no mercado privado, que você sabe, todos nós aqui que estamos, né? Essa sua audiência, não é fácil, é puxado. Você tem que entregar muito. É sangue, suor e lágrimas. Sangue, suor e lágrimas, né? E aí, em 2018, eu acho que é importante. Eu nunca gostei de política. Nunca, em tempo algum, me interessei por política. Eu sempre votei naquela pessoa que eu ligava. Agora tem eleição dia 6 de outubro, né? Sim. Em quem você vai votar? Pegava um santinho no chão e pegava no lixo e entregava meu voto no lixo. Meu Deus. Seu Deus e o meu Deus. E eu digo que, por conta de pessoas como eu, e aí eu pego pra mim essa responsabilidade, eu sou responsável pela situação política que a gente está. E isso pra mim, quando eu me dei conta, quando caiu a ficha, quando eu me dei conta, tava mensalão, petrolão, toda aquela coisa, lava jato. E eu pedi demissão. Em 2018, eu era diretora pra toda a América Latina e Canadá. Eu tinha um chefe inglês e pedi demissão pra me candidatar a deputada estadual. Para. É, pois é. Esse momento, esse momento, eu tenho que fazer, gente, eu tenho que fazer um aspas aqui. Cris, como assim, né? Não falo nem a questão da política, o que que estartou, mas se candidatar a vereadora, quando você ocupa um cargo no JP Morgan como diretora de operações, a gente sabe o que que seria um salário desse, né? Então, essa, eu acho que essa é a hora que foi, que a gente pode falar que aí entra a política do bem. Porque, de verdade, é uma coisa que não faz sentido. Então, o que que foi essa chavinha? O que que foi essa chavinha, Cris? É, bom, eu conto uma piada de que, quando eu pedi demissão, meu chefe falou, vai lá, faz uma consulta no seu psiquiatra, porque a dose do seu remédio deve estar baixa. Pois é, se eu fosse sua chefe, eu acho que, de repente, eu falaria isso também. Mas, vamos lá, se eu acredito na política do bem, né? Por isso que eu acho que é importante a gente passar essa mensagem. É, eu acho que aconteceu, eu comecei a sentir um enorme desejo de contribuir, de forma, mostrar às pessoas que uma pessoa como eu, que não preciso estar na política, que eu tinha, como foi falado aqui, né? Eu tinha poder, eu tinha prestígio, eu tinha remuneração, eu vivia viajando Nova York, Londres, México, enfim, a minha vida foi transformada, mas eu senti um desejo muito grande de contribuir, de dar a minha parte para a política do bem. E quando, quando que aconteceu isso? Em que momento? Foi 2018, é recente. É, eu fui candidata a deputada estadual e, detalhe, não fui eleita. Eu tentei de novo em 2020, aí fui eleita vereadora. Mas, em 2018, quando eu tomo essa decisão, que é uma transformação... E tem uma coisa para as mulheres, que eu acho que é importante a gente falar. Quando eu pedi demissão, eu tinha 58 anos. Uma época em que as mulheres, elas já estão achando, né? Que a vida talvez não vá trazer mais nada para elas, que elas têm que começar a pendurar a chuteira. E, enfim, não. Foi uma mudança tão radical na minha vida. Saí do mercado privado, de banco de investimentos, diretora, para me candidatar a deputada estadual. Não fui eleita. E continuou? E continuei, tentei de novo, e aí fui bem-sucedida. E agora sou vereadora na Câmara Municipal de São Paulo. Ou seja, a vida, ela mostra para você... E eu gosto de falar disso também, porque é o seguinte. Eu virei diretora, né? Não é que eu virei. Eu trabalhei para chegar lá. Sim, sim. Mas, a vida não foi só subida. A ascensão, né? A ascensão. É bom falar que todas as pessoas bem-sucedidas, elas falham e fracassam bastante. Várias vezes. Várias vezes. E ninguém fala disso. E quando você vê a pessoa lá em cima, você acha que ela nasceu lá. Isso. Que ela tem sorte. Ela teve sorte. Que ela brotou lá. Isso. E não é verdade. De jeito nenhum. Eu tive projetos que não me deram, chefes que me perturbaram, colegas de trabalho também que me perturbaram. Estresse lá em cima. Estresse lá em cima. Teve um monte de coisa que não deu certo e que eu tive que repensar, que eu tive que dar dois passos para trás, para continuar. Então, assim, a vida, ela é dura para todo mundo. Quer dizer, eu perdi meu cabelo, vim de uma família pobre. E não é que depois, ah, magicamente, tudo bem. Não, com certeza. E, veja, pedi demissão. Mudo a minha vida e não sou eleita. Caramba. Caramba, né? Mas aí, como? Insiste. A resiliência prevaleceu, né? Vamos lá. E tem mais. A resiliência, a persistência. Acho que tem uma coisa tão importante quanto que é... Estou tentando de novo reeleição. Opa! É, estou aí tentando novamente. Quero ser reeleita no dia 6 de outubro. Pois é, mas praticando a política do bem, eu acho que já está, viu? Praticando a política do bem. E eu queria contar, se você me permitisse, um pouquinho dos projetos que eu fiz ao longo de quatro anos de mandato. Eu não só quero, como eu vi aqui... Você viu, né? Você tem 30 projetos, né? Oito leis aprovadas, mais de mil solicitações atendidas. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, realmente, o espaço é seu. Fala, porque eu já vi alguns e eu fiquei encantada. Então, eu tenho muito orgulho do mandato que eu fiz. Muito orgulho do meu gabinete, das pessoas que estão comigo lá, são pessoas técnicas, eu cheguei na política com o desejo de fazer política baseada em dados e evidências. Eu não estou lá para fazer política em cima daquilo que eu acho. Não é para isso que o político... Ainda mais vindo do mercado financeiro. Pois é. A parte racional, a parte matemática da coisa, né? Pragmática. Pragmática. Porque, assim, eu não acho nada. Quer dizer, eu até acho, mas eu não estou lá para achar. Então, a minha primeira lei, meu primeiro projeto que virou lei é de prevenção à evasão e ao abandono escolar. Eu tomei posse durante a pandemia, foi 2021. Já existia um número altíssimo de evasão e, com a pandemia, as crianças abandonaram as escolas. Então, chegou para mim um estudo falando sobre o custo da evasão escolar. Custa muito para o Estado quando uma criança sai da escola. Por quê? As chances dela não se empregar, não conseguir um trabalho, são enormes porque ela não tem a formação. Sim. Então, ela não vai produzir renda. Ela não vai poder manter uma família. Muitos desses jovens ficam morando com suas famílias e, pegando a renda, que já é baixa, do pai, da mãe, da avó, são jovens que têm risco maior de se envolver com drogas e criminalidade, ficam mais doentes, então ocupam mais espaço no SUS. Isso é um custo para o Estado. Então, é muito importante que a gente mantenha as crianças na escola. E essa minha lei já está em mais de 100 municípios no Brasil inteiro. Pessoas que vêm, olham, investigam ali na Câmara Municipal de São Paulo, acham essa lei e está lá no interior de uma cidade do Amazonas. Eu também sou uma autora de uma lei que para mulheres é muito importante, que se chama Não se Cale. Todo mundo vai lembrar... Não se Cale. Não se Cale. Todo mundo vai lembrar daquele episódio infame do jogador Daniel Alves, que violentou uma mulher numa boate em Barcelona. Ele foi capturado, vamos dizer assim, porque aquele bar, aquela casa noturna, tinha um protocolo que treinava os funcionários do espaço para identificar. Eu peguei aquele protocolo de Barcelona, traduzi de catalão para português e fiz uma lei, não se cale. Então, as mulheres que vão aos restaurantes, aos bares, vão ao banheiro, está lá uma placa, não se cale, eu sou autora dessa lei. Ai, que tudo! Sou muito, muito orgulhosa também. Tem que ser, que inclusive existem gestos, existem formas de comunicação. Exato. Onde as pessoas que têm o conhecimento, elas captam que tem alguma coisa de errada, não é isso, Cris? Isso, e os funcionários? Cris não sabia, não sabia de verdade. Eu sempre achei essa lei fantástica. Sou eu. Por conta da fragilidade, que muitas vezes a mulher fica exposta, né? Principalmente nesses lugares, a gente tem que estar sempre atento. Eu tenho uma filha, então... Então... A gente sempre fala, olha, cuidado, cuidado com o copo, cuidado com isso, cuidado com aquilo, né? Exatamente. E não sabia que era sua, mas, mais uma vez, eu falei no início que eu me senti orgulhosa, de novo, tô aqui, ó. Pra falar mais uma lei, porque tem outras, mas eu acho que essa também é bastante relevante, eu sou autora de uma lei chamada Naming Rights. O que que é Naming Rights? Você que é corintiano, deve conhecer o Neoquímica Arena. Você que é palmeirense, conhece o Allianz Parque. O que que é isso? Ou, por exemplo, aqui em São Paulo, as estações de metrô, Pernambucana, Ultrafarma, a iniciativa privada, ela pode colocar o nome dela nos espaços públicos e pagar ao Estado pra fazer uso do seu nome naquele espaço. É uma forma do Estado arrecadar recursos sem aumentar de impostos, porque a Pernambucana, a Neoquímica, quando ela coloca... Outrafarma também, né? Outrafarma, exatamente. Morumbis. Sim. Então, quando ela paga, ela tem o interesse de colocar o nome dela lá, e o Estado fala, pode botar, mas, ó, paga pra mim. Então, o Estado... Como se fosse um aluguel. Aluguel do espaço. Um aluguel do espaço, e aí o Estado arrecada... Arrecada esses recursos. E não deve ser pouco, hein? Não é pouco. São milhões e milhões e milhões de reais que a iniciativa privada paga. O nome é Naming Rights. Naming Rights. Naming Rights. Naming é de nome, e Rights é como se fosse um direito. Certo. É o direito de colocar o nome... De fazer uso. Fazer uso do espaço, botando o seu nome ali. A gente ainda não encontrou um bom nome em português, infelizmente, mas vamos procurar um bom nome. Logo. Mas é isso. É o direito de ter o seu nome no espaço público, né? A iniciativa privada, a empresa. E o que que acontece? Os metrôs, por exemplo, você falou, Ultrafarma, Pernambucana Paulista, Boaçaí, as estações de metrô, elas pertencem ao Estado. Isso. E o que eu quero é que, no município, a gente possa fazer isso. Então, por exemplo, município, o que que tem? Mercados municipais. E você pode ter Mercadão de Pinheiros, tracinho, com o nome de uma empresa privada. E aí, essa empresa privada paga o Estado, paga, no caso, a prefeitura, a prefeitura arrecada esses recursos, é mais recursos para o caixa da prefeitura e não aumenta imposto. Então, também sou muito orgulhosa dessa lei. E tem que ser, e tem que ser, porque, assim, é uma coisa tão, é assim, ela é tão presente, né? A gente tem tantos e tantos espaços, e as pessoas usam marcas em tantos, né? Por exemplo, os patrocinadores, é como se fosse um time de futebol. Exatamente, porque pota lá o seu nome na camiseta. Paga o seu nome, paga ali e divulga, porque são espaços gigantescos, divulga, arrecada para a nossa prefeitura, que a gente tem que sempre estar preocupada com isso, né? A gente vem de módulos pequenos, né? Isso. Prefeitura, é Estado, é Brasil, e que fantástico. Mais uma, meu Deus. Eu acho que também é relevante, até porque, como eu falei que eu quero a reeleição, queria mais um mandato, porque eu tenho alguns projetos que estão protocolados, ou seja, eles estão lá e precisam de que eu continue para que ele possa virar lei. Então, vou dar um exemplo. É, fala sobre eles, né? Eu tenho, vou dar dois exemplos que eu acho que são importantes. Eu tenho um projeto de lei chamado, tudo é inglês, porque eu vivi muito no mundo... JP Morgan, né? Exatamente, né? Vamos mudar isso para o português. Escolas conveniadas, né? São as chamadas charter schools. O que que é isso? Isso é de lá de fora, né? Exatamente. Você tem iniciativa privada e, no caso, organizações sociais sem fins lucrativos que podem gerir, fazer a gestão das escolas municipais. Olha, eu visito escolas, faz parte do meu trabalho. Eu chego lá, a diretora da escola está que nem uma ocupada que a lâmpada queimou, que faltou papel para a impressora, que deu um problema no banheiro. A diretora, ela está ocupada com coisas ao invés de estar se assegurando de que o aluno está ali, de que a professora está ali, de que a sala de aula está funcionando, de que o conteúdo pedagógico está sendo dado. O meu projeto prevê que, por exemplo, uma organização social de uma grande escola... Tá. É a mesma linha da questão do patrocínio. Seria mais ou menos isso? É. Uma grande escola meio que adota. Fazendo exatamente a gestão da escola e deixar a diretora ocupada com o que ela tem que fazer. até porque quando você fala de toda essa parte de manutenção de escola, é tudo muito burocrático. Muito. Demora horrores. Para comprar uma lâmpada, licitação. Exatamente. É tudo a base de licitação. É. Então, caramba. A diretora pode cuidar do que tem que cuidar e a escola pode ser gerida por uma organização. Isso já... Esse modelo já existe nas creches. Você devia se lembrar, e quem está nos vendo e nos ouvindo, há muito tempo atrás você escutava sempre no jornal a fila da creche. Sim, sim. Acabou essa história. Muitas crianças que não conseguiam, as mãezinhas não conseguiam nem trabalhar porque não conseguiam colocar a criança na creche. Isso acabou. Você não vê mais isso. E como que acabou? Porque, no caso, a prefeitura, ela contratou as organizações sociais para fazer a gestão das creches. Acabou. Não tem uma criança hoje esperando fila na creche. Se tiver... Essa é uma realidade aqui de São Paulo? É uma realidade em São Paulo. É uma realidade em São Paulo. E você falou uma coisa que assim, quando a gente não está envolvido no dia a dia, às vezes você acaba não percebendo como eleitor, porque existem várias promessas que foram feitas nesse sentido, mas como eleitora, de verdade, eu nunca farei para prestar atenção. Mas você falando é incrível, porque antes, até para você contratar uma colaboradora que tinha filhos, tinha muito declínio, não às vezes por conta da capacidade da colaboradora, mas sim porque ela não conseguia vaga na creche. E eu vivi isso em alguns momentos dentro da minha empresa e você está falando uma coisa interessante agora, porque realmente não se ouve mais. Acabou, por conta do uso. Que modelo fantástico. Esse modelo também já está implantado na saúde. Você deve ter ouvido o hospital Albert Einstein faz a gestão do SUS em Boimirim. Aqui em São Paulo tem o hospital pediátrico Menino Jesus, é a Vila Mariana. A gestão dele é feita pelo sírio-libanês. Eu visito esse hospital. É o hospital de ponta. É o sírio-libanês fazendo a gestão daquele hospital para crianças carentes. Eu quando vou lá eu vejo aquelas mães todas mais humildes de baixa renda segurando seu filho estão sendo atendidas por médicos do sírio. Ai meu Deus. É maravilhoso. Acho que quando você fala de saúde acho que no Brasil como um todo identificar eu não sabia do sírio mas até imaginei que tivesse algo mas eu sabia do Einstein e para mim apesar de tudo que a gente vê relacionado ao SUS quando você compara com o que a gente tem aí fora o SUS acho que é o melhor sistema de saúde do mundo. Exatamente. E entrando esse modelo com referências como Einstein, sírio enfim seja qual for do sistema privado acho que é um sonho é uma coisa que acho que a nossa saúde o nosso povo merece. E eu vou te dizer uma coisa que é assim no caso do hospital Meninos Jesus a mãe quis levar o seu filho lá vamos supor ele caiu bateu a cabeça ele vai fazer um exame num tomógrafo de alta mas de alta tecnologia e eu também sou muito orgulhosa porque quem comprou aquele tomógrafo para aquele hospital fui eu o meu mandato não fui eu com o meu dinheiro mas o dinheiro do meu mandato eu comprei esse tomógrafo de altíssima ponta de tecnologia assim o melhor que existe está lá no hospital Meninos Jesus na Vila Mariana atendendo crianças carentes que precisam fazer o exame então essa é a política do bem política do bem acho que eu gostei foi assim que eu te nomeei desde o início é volto a dizer eu gosto muito da política e enfim me emociono quando você vê cenários extremamente polarizados a gente está falando de um povo a gente está falando de uma nação a gente está falando de pessoas de cenários onde você vê a pobreza extrema de cenários onde você vê as pessoas morando na rua e um país tão rico um país tão maravilhoso que é o Brasil então acho que quando eu te vi eu já falei eu fico muito emocionada e muito feliz de poder levar de alguma forma ser porta-voz através desse canal que o Sincor me permitiu falar da política do bem falar da política do bem e eu sou meio assim mesmo tá no liga quando fala de pessoas eu né eu acho que é importante a gente falar porque existe esse conceito mesmo né de que a política minha mãe falava uma coisa que assim quem com porcos se mistura farelo come né então ela ficava sempre chamando a nossa atenção olha com quem vocês andam olha com quem vocês andam e tal né é exatamente e eu acho que é importante a gente trazer que é sim possível a gente fazer uma política honesta do bem não é fácil eu quando cheguei no mandato eu sempre conto essa história eu achava que eu ia mudar o mundo mas logo eu percebi descobri que eu não vou conseguir mudar o mundo sozinho eu não vou conseguir mas eu acho que teve uma coisa também que quando eu descobri que eu não ia mudar o mundo eu precisei revisar o meu papel revisar afinal de contas se o mundo não vai ser mudado por mim o que que eu tô fazendo aqui e nessa reflexão eu resolvi que eu vou inspirar eu quero que as pessoas olhem pra mim e se sintam inspiradas de que é sim possível fazer uma política honesta dedicada com trabalho sem interesses pessoais eu não preciso estar lá eu estou lá porque eu quero porque eu encontrei um propósito eu encontrei dentro de mim o desejo de contribuir para a política política do bem e aí teve um dia que eu tava muito chateada saí da Câmara Municipal enfim foi um dia difícil e eu fui fazer uma caminhada no clube e nesse dia por alguma razão vai saber qual tinha umas placas ao longo do meu caminho de caminhada com frases de pessoas famosas líderes famosos o Mandela o Dalai Lama e tinha uma frase ali que eu acho que ela caiu pra mim naquela noite que era um final de dia difícil e dizia o seguinte às vezes o que você faz parece ser às vezes o que você faz é uma gota no oceano mas o oceano seria menor sem a sua gota exatamente da Madre Tereza de Calcutá então o que eu faço é uma gota no oceano não importa é a sua parte mas é a minha parte é a minha gota e sem a minha gota o oceano seria menor e eu quero continuar com a minha gota caindo no oceano é exatamente isso acho que não importa a proporção né de fato sozinha a gente não faz nada né eu acho que isso isso é uma é uma lei da nossa própria existência né a gente não consegue fazer nada só mas você ter a convicção né de que a sua gota tá sendo entregue todos os dias acabou pra mim eu acho que isso define define pessoas né não só no ambiente político mas define a vida da gente né define o que nós somos vamos colocar nossa gotinha vamos procurar que é sempre essa gotinha seja a gotinha do bem e e é isso é o seu máximo e eu não tenho dúvida que eu acho que você disse né a gente vive sim num ambiente contaminado contaminado muitas vezes pra coisas ruins desrespeito coisas que você fala não é possível não é possível que a gente tá é é vendo isso ouvindo isso mas sempre tem os dois lados sempre então a gotinha do bem eu acho que ela é é ela é tão importante ela é tão importante e esse trabalho que você tá fazendo né a frente da como vereadora é encanta encanta eu acho que é sobre isso né quando você faz a política a política ela tem que encantar então quando ela encanta ela se torna uma coisa natural uma coisa boa e aí você vai disseminando isso né exatamente vai crescendo vai crescendo pessoas têm que olhar é o que fala pro outro e que e que apoia e e é isso Cris e você sabe quem não gosta de política é governado por quem gosta não existe vácuo não a gente não pode desistir o seu voto conta eu em 2020 só pra terminar eu tive 18.053 votos cada voto cada pessoa que foi na urna e apertou o meu número em 2020 contou pra que eu fosse eleita o seu voto conta eu agradeço muito mas muito tá aqui com você com a sua audiência maravilhosa que as pessoas também me conheçam através das minhas redes sociais arroba Cris Monteiro SP de São Paulo arroba Cris Monteiro SP no meu Instagram tem os meus conteúdos tem o meu trabalho você vai conhecer um pouco mais da minha vida dessa história aqui ó eu tive a oportunidade de ver falei meu Deus do céu na hora que vejam vejam é uma coisa assim principalmente as mulheres assistam acompanhem ela nas redes sociais que é uma é uma demonstração de força é uma demonstração de pode parar né é como se fosse um não se cale é como fosse um não se cale para agora é um não se cale essa sou eu ótimo essa é minha essência eu tô aqui e me respeita foi isso é isso mesmo que sensacional Cris que sensacional daqui a mão muito obrigada muito obrigada pela oportunidade de verdade imagina isso é incrível que Deus te abençoe amém que você consiga multiplicar essa gotinha porque a sua pode ser uma só mas à medida que você for juntando né os seus eleitores as pessoas que concordarem com aquele trabalho que você está sendo feito quem sabe né a gente de uma gotinha passa por um por um baldezinho cheio d'água a gente passa uma caixa d'água e aí de repente a gente coloca isso daí num rio que vai inundar isso mesmo é isso que eu desejo pra você e te agradeço imensamente pela oportunidade prazer foi todo meu que Deus te ilumine amém que te ampare e que você continue por aí obrigada a gente tá terminando aqui mais um episódio do sim pode ouvir e é isso gente sem palavras né você ter oportunidade de levar uma mensagem dessa principalmente no cenário que a gente político que a gente vive hoje eu acho que é gratificante então é isso a gente tá junto com você abraço e aí Tchau.